Música Mara vai nos falar hoje sobre inteligência espiritual, um dos assuntos mais palpitantes dos últimos anos. Livros estão sendo publicados, debates estão acontecendo, teses de mestrado estão sendo escritas e o telespectador da TV Guará, do Inspirar, vai ter a chance de conhecer de perto o que é isto que se chama inteligência espiritual. Mara, vamos começar então do começo. O que é a inteligência espiritual? Bom, a inteligência espiritual, enquanto que a inteligência, o que nós chamávamos de QI, ela se voltava para o domínio de coisas, depois nós tivemos o advento da inteligência emocional, que seria o domínio das emoções. A inteligência espiritual, na realidade, ela é voltada para um domínio sobre si mesmo, baseada no autoconhecimento e na capacidade de autotransformação. Os cientistas têm falado muito recentemente de um tal de ponto de Deus, que seria uma localização do cérebro onde esta energia é concentrada. Realmente existe esse ponto de Deus na sua experiência? Bom, dentro do ponto de vista da Brama Kumaris, existe um local do cérebro onde se concentra toda a nossa energia, porque do ponto de vista da Brama Kumaris, nós somos essa energia e não o corpo, e essa energia, ela se manifestaria, vamos dizer, a partir do centro da testa, num local onde é conhecido como estando a presença do terceiro olho. E a inteligência espiritual estaria baseada na habilidade da utilização desse terceiro olho, ou seja, na habilidade de você conseguir perceber coisas que não são tão óbvias, coisas que são mais sutis, como, por exemplo, um sistema de computador. Você está aqui no Word, mas por trás rola o Windows. Então, a inteligência espiritual seria a capacidade de você enxergar o Windows que está por trás do programa que você está usando. Ótimo. As outras ditas inteligências, cognitiva, emocional, etc., elas são relacionadas pelos psicólogos como sendo atributos, ao mesmo tempo, inatos, biológicos, hereditários, mas também são treináveis, são aprendíveis. Acontece a mesma coisa com a inteligência espiritual? É interessante porque, para você desenvolver a sua inteligência espiritual, na minha percepção e da experiência que eu tenho dentro da Abramu Kumaris, eu acho que ela não funcionaria exatamente como as outras duas inteligências. porque o que faz a inteligência espiritual funcionar melhor é exatamente algo que não é tão óbvio como as intenções. Então, eu não acredito que a sua inteligência espiritual funcionaria muito bem se você começasse a querer desenvolvê-la para conseguir obter coisas materiais, por exemplo. Ou para você se dar bem no seu emprego. Ou para você ser contratado na empresa. Porque ela é movida pelas intenções. Então, na hora que a intenção não é positiva, não poderia dizer que você estaria usando a sua inteligência espiritual. Pegando esse gancho, indo agora para o dia a dia, para o prático, eu tenho certeza que o telespectador está interessado nisso. No dia a dia, quais são os benefícios da pessoa que é inteligente espiritualmente? Primeiro, porque ela tem uma visão de longo alcance muito maior do que a de qualquer outra pessoa. E isso é muito importante no mundo que você vive. Para você definir os destinos da sua própria vida, nas suas tomadas de decisão, você teria capacidade de tomar decisões muito mais precisas, por causa dessa visão de longo alcance. Para as empresas, isso é importantíssimo, porque toda empresa hoje, ela está no presente, mas com a visão de futuro. Então, uma pessoa que tem uma inteligência espiritual bem desenvolvida, ela teria essa habilidade de captar, de ter uma percepção mais para frente do que uma pessoa que não tem essa inteligência desenvolvida. E outro aspecto também é que, nos relacionamentos, essa pessoa teria uma capacidade de ter uma empatia maior e uma compreensão maior do que move o comportamento dos indivíduos. Então, ela não só conseguiria captar, mas ela também teria uma flexibilidade maior e uma capacidade de se adaptar melhor ao que era esperado dela a qualquer momento. Nós fomos ao público e o público fez perguntas também. Mara, como a inteligência espiritual pode ser aplicada no nosso cotidiano? Você pode praticar isso no seu lar, no relacionamento com o seu marido, com sua esposa, com seus filhos, no seu trabalho. Você pode usar isso para aumentar a sua criatividade, para ampliar a sua motivação, para melhorar a sua percepção dos seus comportamentos e dos comportamentos dos outros, para você se conhecer melhor e você conseguir definir o que é, qual o seu propósito de vida, exatamente o que você está fazendo dentro desse universo. Você veio para cá para fazer exatamente o que? Sempre existiu crise entre as religiões. A inteligência espiritual tem relação com a religião? Não, exatamente. Não precisa você ser uma pessoa religiosa, participar de qualquer religião, para que você possa desenvolver essa inteligência espiritual. Na realidade, enquanto seres espirituais que nós somos, cada um de nós tem naturalmente essa inteligência. O que precisa é de você trazer à tona esse potencial que já existe. Acredito na reencarnação. O espírito, com o passar do tempo, com as suas novas experiências, pode adquirir inteligência espiritual? Ao longo dos nascimentos? Depende. Cada nascimento, na realidade, funcionaria como uma oportunidade para nós, seres humanos. Mas acumular essa inteligência vai depender de como eu uso essa oportunidade. Inspirar tem a ver com trazer para dentro, introversão. No próximo bloco, você vai se inspirar, sim, porque você vai ver a mensagem do programa de hoje a respeito de inteligência espiritual. Voltamos já. No próximo bloco, você vai se inspirar, sim,